Olha aí galerinha, só pra mostrar pra vocês Isso aqui eu não comprei agora viu Isso aqui eu já tenho aqui na cocheira Pra prevenir, como eu sempre deixei claro aí na minha filmagem Né Eu produzo um conteúdo de qualidade Tanto quanto tinha um aberto Que já tá aqui também Eu não uso todos, eu uso o que tem que usar Tesourinha Só pra abrir aqui esses pacotinhos Mandei buscar lá dentro Sabe pra quê? Pra depois que eu queimar Você vê que não é sujo cara, não botei areia Simplesmente utiliza aqui De uma ferramenta Pra dar aquela revirada Tirar a pena de muda Esses pedaços de cacaré Conchecho, pedra maior Pra não complicar, mas aqui é fundo Você tem noção aqui Parede, olha lá Que é 1,30m de comprimento por 80m de largura Certo? E 80m de altura Essa é a minha primeira baia Quando eu ainda não era youtube Só depois que eu realmente virei youtube Fui investir no magazine Que eu consegui rebocar Antes Aqui eu fiz um gradilho E era escorado com peso Então agora Esse estalfon Eu vou utilizar Porque eu vou indicar pra vocês Que eu vou continuar Pelo menos Dando banho com Detergente, beleza? Beleza?